Vamos fazer um sabão caseiro de barra? Eu vou usar 4 litros de sebo, 2 litros de óleo. Então, gente, a água é 6 litros, só que eu vou usar 2 litros fria. 1 litro fria pra soda e outro litro pro fubá, que é o quê? 400 gramas de fubá que eu vou estar usando. E 1 quilo de soda. Vamos lá, pessoal, começar? Vou pegar essa água fria aqui, ó. Vou despejar na bacia. 1 litro. Pra dissolver a soda. Agora, vai a soda. Uma soda aqui na água fria, dissolvendo. Gente, esse sabão aqui tem que fazer ao livre. Vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo no quintal? Porque mexer com química, né? Já viu. Eu estou fazendo no quintal. Você está vendo aqui? Não pode fazer no lugar fechado. De fumaça e tudo mais. Então, a soda aqui está dissolvida. Agora o óleo. Enquanto isso, eu vou rastrar esse fubá aqui também, que eu vou dissolver na água fria. Eu vou deixar aqui preparado. Vai mexendo aí. Agora eu vou despejar o óleo. Olha o óleo. Olha o conceito. Já está aqui na água quente ali, que é o 4 litro de água quente. 4 litro de água quente. 2 litro de água fria. Já veio a água quente. Já veio mais 2 litros de água quente. Já está pronto o sabão. Vai ficar na bacia mesmo, até cortar. Mas vocês podem estar usando caixa, quadrado, do jeito que vocês quiserem. O meu fica na bacia, depois eu corto e eu vou mostrar a quantidade que deu de quadro para vocês. Olha só, gente. O sabão aqui, ó. Já está no ponto de cortar. Ontem à noite eu mostrei o ponto dele. Tinha dado ponto. Aí eu fui dormir e deixei para lá. Gente, agora vamos cortar o sabão. Está arriscando já. Hoje está fazendo os ispsos. Vou cortar os quadros. Afunda a faca aí logo. Facão. Ó, sabão cortado de facão. Chique, né? A gente deixou ele, é, dar o ponto na bacia mesmo. Por isso que ficou redondo, assim, com queijo. Está pronto aqui o sabão. Me rendeu 75 barras. Se vocês gostou, se inscreve no meu canal, deixa um joinha. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.